Alan Meirelles, gerente da Rede Pormedor, traz uma receita especialíssima pra você. E ao que me parece fácil de fazer, então pegue caneta e papel, porque você vai gostar dessa receita. Isso mesmo, Jeruzo. A receita é simples, mas com um ar super sofisticado. Eu tenho hoje um filé de filhote, encrosta de castanha do Pará, purê de abóbora e banana frita. Vou dar umas dicas também de como fazer uma manteiga de ervas e uma geleia doce apimentada. E pra começar a nossa receita de hoje, anote os ingredientes. Uma posta de filé de filhote de aproximadamente 250 gramas. Uma fatia de abóbora de 150 gramas. Castanha do Pará triturada e temperada. 50 gramas de manteiga, que pode ser com sal ou sem sal. Meia banana da terra, cortada em tiras. 100 ml de leite. 100 gramas de manteiga derretida, temperada com ervas, que podem ser tomilho, salsa, cheiro verde, da sua preferência. E aqui um segredo da rede pomedor. Geleia doce apimentada. Onde você vai pegar 50 gramas de geleia de amoras e triturar com pimenta dedo de moça. E pra dar aquele toque especial, o sal vegetal e o tempero de mariscos e peixes do sabor a mais. Bem, agora que todo mundo de casa já notou os ingredientes, agora vamos passar pra receita. Eu também quero aprender. Vamos lá. Então, aqui agora eu tenho uma frigideira já pré-aquecida, uma colher. Você pode observar que tem uns pedacinhos de erva aqui, né? E aqui eu vou temperar agora. Eu já coloquei um pouquinho de cheiro verde e eu vou temperar agora com sabor a mais. Vou colocar um pouquinho desse lado. Esse tempero, ele é totalmente sem sal, sem conservante, sem corante artificial. Pra quem quer saúde no prato, Alan, esse tempero é perfeito. Tem o sal também vegetal. Um pouquinho de sal também, vou utilizar aqui, tá? Esse sal vegetal, ele é temperado também, viu, Alan? Resultado que você vai gostar. Só mais um pouquinho. Dos dois lados, pronto. Meu peixe já tá temperado, com sabor a mais vai ficar delicioso. E agora com a frigideira já no fogo, eu vou selar a minha pocha de peixe. Porque aqui, na verdade, eu vou só agilizar esse processo de cozimento do peixe. Que eu vou finalizar ele no nosso forno daqui a pouco com a crocha de cartão. E agora eu vou deixar aqui do lado. Reservado. Isso. E lembra que eu falei da manteiga? Eu vou aproveitar. Vou deixar aqui também do lado, tá? Reservado. E essa manteiga que tá com o sabor, eu vou aproveitar daqui a pouquinho. Tá? Então, agora, Jerusa, pra eu finalizar esse peixe, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as castanhas. Triturada. Isso. Temperadinho. Com algumas ervas também da sua preferência, tá? Na hora que eu for triturar essas castanhas, eu já acrescento o tempero que eu quiser. Então, Jerusa, com o peixe já pronto, eu pego agora as castanhas, que já estão temperadas, tá? Eu coloquei um pouquinho de salsa, cheiro verde, um pouquinho de cebola na hora de triturar tudinho. E agora eu vou colocar aqui em cima do peixe, tá? Que dá... O objetivo dessa colocação aqui no peixe é dar essa casquinha bem crocante e além do sabor da castanha do Pará. Vamos esperar uns 30 minutinhos até aquele peixe ficar pronto, tá? E agora nós vamos passar pro segundo passo, que é o purê de abóbora. Aqui eu não cozinhei a abóbora. Eu cortei uma abóbora pequena em quatro fatias e coloquei dentro do forno, com a casca e tudo. Você vê que depois que ele cozinha no forno, fica super fácil de tirar a casca. Então, agora que eu já alcancei a temperatura ideal, eu vou tirar do fogo, tá? E vou acrescentar agora a manteiga e o leite. Aqui. Eu tenho uma colher de sopa bem generosa de manteiga, tá? Que pode ser com sal ou sem sal. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de leite. Lembrando que se a minha abóbora tiver muito líquido, eu não vou acrescentar muito leite. Porque senão vai ficar muito aguado, tá? Então eu tô vendo aqui, ó, que ela já tá bem pastosa e cremosa. Eu vou acrescentar só um pouquinho de leite. Conforme a consistência que eu quero chegar do purê. Isso mesmo. Agora, sem muita erva, somente aproveitando a manteiga. Alain, eu nunca acerto fritar a banana em casa. Tem alguma dica? Tem sim, Jerusa. A dica é a temperatura da frigideira, tá? Então você tem que colocar a banana quando a frigideira estiver bem quente. Senão a umidade da banana vai fazer grudar na frigideira. Ah, entendi. Olha, a dica valeu pra mim e valeu pra você aí que não sabe também, né? Eu coloco aqui e faço o teste. Se ela começar, aquele barulhinho de fritura é que já tá no ponto de colocar. Tem que tá um chiadinho. Pode ver que ela já tá borbulhando aqui. Tá prontinha pelo jeito, né, Alain? Isso, Jerusa. Você pode observar que ela tá bem douradinha. Fica sequinha, né? Ficou bem sequinha. Pra começar a montagem do meu prato, eu vou utilizar esse aro. Mas quem não tiver em casa o ar, não vai deixar de fazer. É só colocar uma porção aqui do lado, tá? Essa é a famosa geleia... De amoras com pimenta, tá? Então eu vou fazer aqui. Pra essa quantidade, quantas... Pra essa quantidade, quantas pimentas dedo de moça você dá teu, Alain? Uma só. Uma bem grande, tá? Com umas duas colheres de sopa, bem grande também, de geleia de amor. Com o maior cuidado, né, Alain? Isso, pra não esfarelar o peixe. Coloco aqui em cima da geleia. Entendi. Então a geleia é a caminha do peixe, né? Isso mesmo. Pra finalizar, eu tiro aqui o aro. Um nozinho aqui nessa bolinha. Nossa, tão delicado, né? Poxa, que legal! Nosso prato está pronto. Alain, quero te parabenizar. Visualmente, o prato está maravilhoso. Eu vou experimentar daqui a pouquinho, mas parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Alain, qual o recado da Rede Pomedó pra quem está nos assistindo? Ei, Jerusa, nós queremos lembrar que todos os restaurantes da Rede Pomedó no mês de julho, pra você que ficou em casa, não saiu de férias, as portas estão abertas esperando por você. O Privilégio, que é aqui na Batista Campos, o Farfale lá no Marizal e todos os outros restaurantes da Rede Pomedó aguardando por você. E se você não acompanhou a receita desde o início, eu vou falar pra você. O Alain deu um toque especial com os temperos da Sabor a Mais. A Sabor a Mais vai revolucionar o mercado de temperos, porque ela lançou no mercado uma linha completa de temperos, a opção mais saudável. Porque os temperos da Sabor a Mais são livres de conservantes, decorantes artificiais, livres de gorduras trans e saturadas, ricos em ômega 3. Então, gente, chegue em qualquer supermercado de todo o Pará e peça Sabor a Mais. Mas, olha, eu quero o tempero da indústria paraense, Sabor a Mais. E o momento tão esperado, eu vou representar você aí de casa. Vou experimentar aqui o prato do Alain. Tá macio, Alain. Vou experimentar a geleia. Vou experimentar tudo, né, Alain? Pra dar o resultado final. Quer o veredito, Alain? Por favor. Tá pai d'égua, tá pai d'égua, Alain. Sabe o que eu percebi? Ficou um sabor exótico do peixe, por causa da castanha do Pará com as ervas. Muito suave o purê. A dica boa, viu? Purê de abóbora. A banana ficou assim, cara... Não sei te explicar, uma delícia mesmo. Requintadíssimo. Parabéns, Alain. Muito obrigado. Tá pai d'égua. Tempere com saúde. Tempere com sabor a mais.